Em show, Henrique, da doutora Henrique Juliano, se emociona ao fazer homenagem a Marília Mendonça. Vou mostrar tudo isso e muito mais. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no Canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, deixa dentro de um like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Só deixa o like aí, é muito importante para o nosso trabalho ser entregue para pessoas, né? Nosso vídeo aparecer para pessoas que não conhecem o nosso canal. Então deixa o like aí, inscreve no canal se você quiser receber vídeos novos aqui no canal. A gente fala tudo sobre a música sertaneja e segue a gente lá no Instagram também, tá bom? No Instagram a gente posta muita coisa lá também. Bom, turma, continuando aqui com os vídeos especiais sobre Marília Mendonça, principalmente as homenagens. A gente já fez diversas homenagens, diversos vídeos aqui em relação a homenagens, né? Do Bruno, do Gustavo Lima, de diversos artistas, Eduardo Costa, diversos artistas, se você não viu, eu vou deixar um link aqui na descrição e no card. Se não, você entra no canal aí e você vê as outras homenagens, outros vídeos relacionados à Marília Mendonça. E dessa vez vamos falar da dupla Henrique e Juliano. Henrique e Juliano que começou praticamente, né? Pegou o início, todo aquele início de Marília Mendonça antes de ser intérprete, né? Quando ela era compositora ainda. E eles tiveram uma amizade muito linda. O Henrique, principalmente, era muito próximo ali à Marília, né? O Juliano também. Eles eram muito próximos à Marília Mendonça. Todos os trabalhos que podiam, né? Eles colocavam a participação da Marília e vice-versa. Se não me engano, tem duas ou três participações em DVDs do Henrique e Juliano, onde a Marília acabou participando. E ontem, o Henrique e Juliano, após cancelar os shows da última semana, principalmente do último final de semana, o Henrique e Juliano voltou aos palcos em Paraíso do Tocantins, no estado deles. E eles acabaram fazendo uma homenagem muito linda aí à Marília Mendonça. Eu vou colocar o vídeo completo pra vocês conferirem. Confere aí. No meu coração não tem tristeza nenhuma e não vai ter espaço pra tristeza nenhuma. Porém, no camarim, antes de subir no palco, Deus fez a gente a imagem e semelhança dEle. Não fez igual. Então a gente não tem que querer entender o que Ele quer pra vida da gente. A gente tem que seguir fazendo aquilo que a gente acredita. A gente tem que seguir e confiar nos planos de Deus. Tinha que ser assim. E eu só tenho a agradecer a Ele. Ela se foi com 26 anos de idade. E a gente teve o privilégio de ter 10 anos ela do nosso lado. Sou muito grato a ele por isso. Muito grato. Eu quero que seja uma noite especial pra nós. Estamos tendo um gosto de recomeço. Pra toda essa equipe. Pra toda essa família Henrique e Juliano. E pra vocês também. Boninho. Eu sei que vocês vieram talvez com um amigo de vocês, com a família de vocês. E assim como a gente teve a nossa do nosso lado, eu quero que você aproveite o seu amigo máximo. Não é de tristeza, tá? É só de saudade. De saudade. Sempre vai vir. E é. A saudade do Silveira, a saudade do Henrique Bahia também. Né? Que foi... Tivemos muitos momentos ruinsos juntos. Muitos, muitos, muitos. E serão lembrados sério. Lembranças de um antigo amor, o dia amanheceu. Eu queria pedir pra vocês um minuto de salva de palmas pra gente mostrar um vídeo. Pra tia Ruth, a mãe da Marília, o João Gustavo. E a mãe da Marília, a mãe da Marília, o João Gustavo. E aí, turma, o que vocês acharam sobre a homenagem do Henrique Juliano à Marília Mendonça? Pra quem não viu, no perfil dele, nas redes sociais, eles acabaram publicando um texto muito bonito, né? De autoria do Henrique e do Juliano. Eu vou ler pra vocês aqui o que eles acabaram publicando. Foram duas publicações. Carta pra vocês. Nosso muito boa noite a todos. Estou eu, Henrique, escrevendo essas palavras e façam delas as do meu irmão também. Desde que conhecemos alguém, temos a oportunidade de fazer amizade ou não. Cabe a nós decidirmos quem vai e ou quem fica em nossa vida. Pelos mais variados critérios possíveis. Com a gente, não foi diferente. Conhecemos uma pessoa tão, mas tão grandiosa em si e em suas qualidades. Que mesmo que não quiséssemos, seríamos atraídos como imã para perto dela. Marília, por mais que vocês conhecessem, a força e a coragem mostrou para nós todas as faces da personalidade de alguém. De pronto, nós retribuímos do mesmo jeito e algo grandioso se fez. Nossa relação, só nós para explicar. Uma ou duas pessoas, no máximo, pode até chegar perto da metade de tudo que viu e ouviu quando estávamos os três juntos. Dos puxões de orelha ao riso largo. De orgulho, éramos e fomos intensos. Verdadeiros um com o outro, sem medo de absolutamente nada. Sem essa de, ah, mas vou magoar. Isso a gente resolvia depois, pois o importante era realmente um querer e fazer tudo para o bem do outro. Mesmo que isso traísse as próprias convicções. Afinal, tempo existe para que tudo se transforme. Da semente ao consumo, tudo se transforma. E muita coisa participa do processo. Eu estou aqui dizendo isso para vocês, pois tivemos uma amizade tão forte, tão incrível, que recomendo, sem moderações, que provem do mesmo. Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma única pessoa. Continua na próxima postagem. Talvez na despedida a maioria tenha conhecido nossos laços. Laços que foram dados longe de toda a exposição da internet, da TV, do rádio. Laços de várias promessas feitas entre nós, que foram e serão cumpridas à risca. Sem meio certo e meio errado. Não tenho palavras a escrever ou dizer para ela. Aliás, não tenho eles para dizer ou escrever nada. Nem para ela, para o Bahia, nem para o Silveira. Silveira sabia como ninguém curtir a vida. De tanto que chamava a gente por apelido. O apelido ficou para ele. Das suas filhas ao meu pai. Ele era brincalhão assim. Não tenho palavras para eles agora, pois tive e tenho a certeza de que em todos os nossos encontros sempre nos declaramos uns ao outro. Sempre me despeço com... Fica com Deus. E com eles não foi diferente. Portanto, façam o mesmo. Em vida uns aos outros. Estejam tranquilos na partida de que se ama por ter presencialmente feito de tudo para que essa pessoa se sentisse amada, cuidada e protegida. Não vou deixar mensagem para ninguém da família aqui. Pelo mesmo motivo que citei acima. Em vida cuidemos. Em vida façamos. Em vida conversemos. Em vida nos encontramos. Muito obrigado a todos por tudo o que fizeram por ela e por eles em vida. E pelo espetáculo que deram na despedida deles também. Se em sua fé acredita que eles viram, ótimo. Se na sua fé você acredita que não, ótimo também. Pois todos nós, amigos, família e fãs, ainda estamos aqui e nos sentimos amados, cuidados e protegidos por todos vocês. Fiquem todos com Deus e até que a próxima cortina se abra. E foi isso, turma. Comenta aí abaixo o que você acha sobre a homenagem do Henrique e do Juliano. É muito lindo ver sempre o carinho que o Henrique e o Juliano tinham pela Marília Mendonça. Principalmente nas gravações, que pelo menos é o que era mostrado para nós. Sempre o Henrique e o Juliano com um carinho muito grande com a Marília Mendonça. De beijar, de abraçar durante a música. É muito louco isso, né? Muito lindo. E agora está vindo alguns vídeos atonas aí, né? Que... Atona, né? Que não era publicado. E a gente vê que a sintonia entre os três é gigantesca. Não é, turma? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. A gente volta em breve com um vídeo novo. Fumam! Tchau, tchau.